E se a gente pudesse jogar um modpack onde tudo é feito de maneira manual, porém tudo funciona de verdade? Ficou curioso? Então bora jogar! É exatamente isso que vocês ouviram, galera! Eu estou aqui testando um modpack onde ele é focado no mod Create. E pra quem não conhece esse mod, esse mod é um mod muito mecânico e muito manual também. É quase impossível, eu diria, automatizar as coisas dele. E ele é feito pra ser assim. E essa é a graça dele. É um mod que se assemelha muito ao Vanilla, modificando quase pouco o Vanilla. Tem pessoas que dizem que o Create é praticamente um ADLC do Minecraft Vanilla. De tão legal que ele deixa o jogo base. E hoje a gente vai testar esse modpack que é focado nesse mod. Então eu queria já falar pra vocês que se vocês gostarem desse modpack, deixa o seu comentário aí pra gente tá fazendo uma minissérie dele. E deixe também o seu gostei. Aproveita e se inscreve pra você não perder, né? Vai que esse modpack vira série. Bom, galera, já tá ficando de noite. Eu tava procurando aqui um lugar pra gente passar a noite, tá ligado? E eu achei uma montanha gigante com uma casa. É uma casa que tem ali? Infelizmente eu tô sem zoom, então eu não consigo ver. Mas eu sei que aqui pra cá, eu tava vendo, tem uma casa pra cá. Então vamos tentar ir nessa casa, ver se a gente consegue dormir. E aí a gente já vai continuar explorando de novo, galera. Esse modpack, ele é focado, como eu falei pra vocês, no Create. O Create é um mod muito interessante, onde a gente consegue construir praticamente qualquer coisa, galera. A minha casa que tava aqui, gente... Nossa, será que eu tô vendo coisa? Não é possível, cara. Eu tinha visto, mas bom. Eu vi ali um pequeno esconderijo. E eu sei que esse esconderijo tem cama. Então vamos aproveitar, entrar aqui e dormir pra passar essa noite. Porque eu não sei, não faço nem ideia de quais perigos a gente vai encontrar aqui, cara. Pronto, galera. Passamos a noite nesse esconderijo. Esse esconderijo aqui, ele costuma ter uma passagem secreta. Muito da maneira. Olha que legal. Tem um baú também. Um loot. Ó, aí gostei. Uma batatinha frita. Hum, que delícia. E ó, aqui a gente tem a poção. Pra fazer aquele cara ali virar um... Um village normal, né, mano? Bom, daqui a pouco a gente volta aqui e desvira esse rapaz aqui pra ele voltar a ser gente, né? E parar de ficar mordendo o pescoço dos outros aí, mano. Estamos aqui de dia e vocês conseguem ver que já tem coisas absurdas, né, mano? Olha essa montanha. Isso aqui, galera, é devido a um mod que acrescenta as coisas que vão vir na 1.18. Ele meio que faz o upgrade da 1.18 na 1.17. Ele faz isso em todas as versões, na verdade, tá ligado? Meu amigo, olha essas... Vocês estão vendo ali a silhueta das montanhas? Caraca, que doideira, cara. Aqui vocês estão vendo os barulhos de passarinho. A gente tem o mod de passarinho, galera. Olha que legal. Pidioto, ó. Aí, ó, Pidioto, ó. Quem falou que Pokémon não existe? Tá aí, ó. Temos aqui a pomba. É aqui a pomba, lazarenta. Pomba, nossa, tem... Eu quero dar uma rolê aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas maneiras que tem. Achei a casa, galera. Essa casa aqui que eu tinha visto de longe. Apesar que parece que ela tá toda quebrada, cara. O que aconteceu com essa casa aqui, hein? Será que tem algum loot interessante aqui? Opa! Olha! Nossa, Forbidden Arcanos. Olha! O Huberduke. O que é esse cara aqui, velho? Nossa! É uma mina, velho! Vamos lá. Eu consigo clicar nele? Deixa eu ver se consigo clicar nele na mão. Não, não consigo. Eu só consigo clicar aí quando ele tá no coisa. Vamos lá, Huber! Bora, bora. Vamos entrar aqui. E vamos ver o que que nós achamos aqui. Que eu acho que não vai morrer. Não vai morrer, mano. Eita! Nossa! Onde que nós tá indo? Meu Deus do céu! Caraca! Onde que nós tá indo, pato? O Hubern's. O Hubern's, meu Deus! Chegamos. Confesso que fiquei com medo. Caraca, que lugar é esse, cara? Outro pato! Nossa! Achei o irmão do Hubern's. Caraca, que da hora, galera. Olha que lugar maneiro. Que modpack maneiro, cara. Tá. Agora vamos ver o que que tem do outro lado. Obviamente. Uhul! Vamos lá, Rubens! Eita! Caraca, tá descendo mais do que o outro ainda. Mano! Mano, não mata eu, não! Ai, Jesus! Não tem nada aqui. Mano, vamos tentar voltar isso aqui. Caraca, velho! Que doideira! Vamos voltar. Ah, agora eu acho que não vai ter nada, não, galera. Vamos tentar voltar pra casa. Meu Deus do céu, que susto, cara. Caraca, que legal, cara. Olha o senso de exploração que dá o modpack, galera, né? Porque a gente vê umas... A gente costuma ver uma mina abandonada por aí. A gente nem liga. Mas olha que maneiro que ficou essa mina. Tá, beleza. Tá tranquilo. Eu vou ter que comer aqui. A gente já tem bastante item. A gente tem ferro, tem diamante. Vamos pegar aqui um pouco de madeira. A gente já consegue fazer algumas ferramentinhas básicas pra gente, galera. Gostei, gostei da primeira... A aventura foi legal, galera. Foi legal, foi massa. Tomara que a gente ache mais coisas por aí, velho. Deixa eu pegar essa comida aqui. Porque a gente tá com fome. Cara, eu devia ter pego aquela cama. Foi burro demais não ter pego. Vocês estão vendo que não tem mapa. Então a gente tem que se orientar pelas coordenadas, igual sempre foi nas antigas, né? Galera, chegamos numa vila muito legal. Eu não sei quais são os bichos que spawnam aqui de noite, mas é sempre bom a gente começar numa vila, cara. E essa vila tá bem bonita e bem grande. Olha. Nossa, que vila grande. Nesse modpack, a gente tem o livro de quests. O livro de quests é o que guia a gente por todas as quests, tá ligado? Ó, a gente já começa ganhando esses prêmios, que eu não sei... Não faço ideia por que a gente ganhou. Ó, o primeiro ato de todos é esse aqui, certo? Esse aqui a gente vai ganhar um suquinho. Aí tem esse aqui que é um cookie. E tem esse aqui que é a semente. E a gente vai completar já esse daqui. E esse daqui que é um silver coin. Pronto, passamos por todos. Passamos por tudo, esse é o primeiro ato. Essa é só o começo pra explicar pra vocês das coisas que a gente pode conseguir. Deixa eu fazer, deixa eu vir aqui, abrir um espaço aqui pra gente colocar a nossa craft table. Bom, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa casinha aqui e já vou mandar ver em dois baúzinhos aqui pra nós. Cadê? Pra gente poder guardar as coisas, porque a gente já tá cheio já. Nosso inventário já tá lotado. Deixa eu esvaziar aqui. Eu vou levar só o Rubens só com a gente. O resto eu vou guardar aqui, ó. Eu vou pegar todo o pão dessa vila pra gente já poder ter pão infinito, né, cara? Peguei aqui uma quantidade legal de pão. Vamos fazer já alguns pães pra gente poder ter uma grande quantidade de comida, cara. Que é muito bom no começo aqui pra gente não passar fome. Tá, eu não posso fazer uma espada ainda, mas a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é uma espada. Que barra que é essa? É obsidian? Nossa, será que dá pra fazer uma espada de obsidian? Dá pra fazer uma espada de obsidian. Ah, não, velho. Que da hora, cara. O que que é isso? É um jogo de cartas? É um jogo de cartas dentro do game. Que doideira. Tem um jogo de cartas aqui. É tipo um pack, tá ligado? Igual aqueles que o Nono gosta de abrir do Pokémon. Vamos abrir esse aqui. Olha! Nossa, a gente pode colecionar. Deixa eu ver aqui no Ney o que que tem sobre isso. Caraca, velho. A gente pode fazer armaduras com carta. Que coisa. A gente pode fazer minérios com carta. Que doideira, mano. Olha as cartas. O Witch, o Knau Edge, o Rock, o Metálico. Nossa, eu queria ver, mano. Eu queria ver essas cartas de perto, tá ligado? Mas não dá pra ver, mano. Elas não tem forma. Eu vou guardar aqui. Depois eu vou abrir todos os packs. Que legal, galera. Vamos dar um rolê por aí. Mas o Rubens vem com a gente. Tá. A gente tem uma picareta. A gente tem uma espada. E a gente tem um sonho. Vamos ver o que a gente acha por aí. Aqui tem os passarinhos. Pega o passarinho. Gato. Pega o passarinho gato. Que gato molenga. Olha que legal. Ele levando a linha. Pra fazer o ninho. Que passarinho que é esse? É o Magpie. Magpie. Olha. Me dá aqui. Me dê. Me dê. Me dê esse ferrinho. Mano, eu não quero te bater. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Pega a semente, cara. O passarinho besta. Será que tem que ficar nele? Não é. O passarinho virou meu. Mas ele não me dá o flint. Tá bom. Tinkers. Caraca. O Tinkers. Agora a ilha do Tinkers tá assim. Caraca. Que da hora, velho. Não é mais uma ilha. Tá no chão normal. Que da hora, velho. Muito da hora, galera. Esse aqui é muito bom. Porque é o seguinte. Com esse daqui. A gente já consegue fazer aquela botinha. E o Stilling, cara. Ó. A gente consegue fazer a botinha. E o Stilling, galera. Deixa eu ver o Stilling. Como é que faz? O Stilling precisa de String, velho. Tá. Deixa eu ver como que eu consigo String. Olha. Com Flex. Com Flex a gente consegue. Ele fica perto da... Da água, se eu não me engano. Bom. Vamos... Vamos ver. Vamos continuar aqui. Eu quero ver as Quests, cara. Mas eu tô muito empolgado. As coisas que a gente tá achando no mundo, velho. E eu esqueci da cama de novo. Oh, meu Deus. Vai ficar de noite. E eu esqueci da cama de novo, velho. Ah! A gente já consegue pular. Pular. Pulandinho, BR. Agora é só achar uma aranha. E a gente consegue fazer o Stilling, cara. Aproveitar que tá de noite. Vamos caçar a aranha. Que bichos são esses? Kiwi. Kiwi não é uma fruta? Caraca, mano. Olha a lua. Que bonita. E redonda. Que da hora esse modpack, galera. Putz. O nome desse modpack, galera, é... Ai! Não, 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 não. Perdão, perdão, perdão. Não, não. Deixa em paz, bicho. Nossa, que bicho mau, velho. Credo. Só olhei pra ele, cara. Vambora, cara. Vamos ver se a gente acha, galera. Uma aranha pra gente farmar a linha dela. Tem zumbi. Zumbi. Eu nem vou arriscar matar zumbi. Porque a gente mata um e aparece mil, velho. Então é melhor deixar quieto o zumbi. Só fazer que nem no Resident Evil. Só desviar deles. Ô, esse Nerd House tá bom pra sobrevivência, galera. Vamos ver se eu ainda tô bem. Que consigo sobreviver uma noite explorando. Cara, faz tempo que eu não faço isso, hein. Vamos ver se a gente consegue explorar. Passar a noite explorando, galera. Não vamos dormir, não. Vambora. Ó os vagalumes de um pixel, galera. Uhul. Já temos já. Novidade da 1.18. Que legal. Tô escutando isso que eu ia falar. Vem aqui. Ei, ei. Tó. Ah. Devagar. Nossa, dropou duas. Melhor impossível. Vamos fazer aqui nosso styling, galera. Ah, a gente precisa de quatro. Um, dois, três blocos. E... Xablau. A gente consegue nosso styling. Uhul. Agora sim, cara. Agora a gente pode andar por aí. Ah, milhão. Uhul. Que maravilha. Ah, esqueleto. Vê se me erra. Meu Deus do céu. Sai, esqueleto. Sai, esqueleto. Vagabundo. Vamos dormir, galera. Vamos dormir porque não dá, não. Esses bichos não deixam a gente em paz, véi. Ai, ai, ai. Já pensou? A última vez que eu dormi com a porta aberta, entrou um creeper, véi. Já pensou? Bom, galera. Agora que a gente já dormiu. Agora que a gente já tem as coisas do Tinkers aqui, que é muito boas. Muito, muito bom, cara. A gente conseguiu já esses itens de cara de começo. Eu tô gostando muito desse modpack. E se vocês quiserem uma série desse modpack, galera, não esquece. Deixa nos comentários aí. Raul, pode trazer que nós compra, véi. Olha que modpack legal, ó. Tem muita coisa maneira, cara. É um modpack feito com carinho. De todos os que eu testei essa semana, esse aqui foi o que eu mais gostei. Bom, vamos voltar pras quests. Deixa eu ficar aqui com o meu Rubens. Ele não vai nos abandonar a série inteira. Se a gente fizer, a gente vai ter que proteger e cuidar do Rubens, galera. É o nosso pato amarelo de borracha. Vamos ver as quests aqui? O que a gente tem? A gente tem aqui uma recompensa. Vamos ver o que mais que a gente tem? A gente tem aqui outras quests que a gente começa a entrar no mod mesmo. Olha que maravilha. Olha o tanto de coisa maneira que tem. Como eu falei pra vocês, esse modpack, ele é focado no create, tá? E aqui tem as quests de farmer, as quests de... Olha, tem dinheiro? Calma aí. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Cara, será que dá pra comprar coisas com essa grana? Muito maneiro, velho. Pra ver se eu entendi. Se eu tiver 30 silver coins, eu consigo pegar esse Profissional Smithing e esse Happy Table, não sei das quantas aqui. É isso? É isso mesmo que eu entendi? Como que eu faço o silver coin? Pelo jeito, pelo que eu tô entendendo, tudo se baseia nessa moeda. E eu acho que não tem como fazer ela. A gente tem como ganhar ela trocando os itens. A gente faz os itens e troca por moeda. É, eu acho que é isso que eu entendi. Não sei se eu entendi direito. Ó, por exemplo... Na verdade eu não tô entendendo não, cara. Hum, cara. Olha que legal. Se a gente conseguir uma CEPL de cada, a gente consegue trocar por essa quantidade de moeda. 25 silvers. E aí com esses 25 silvers, a gente consegue pegar, por exemplo, esses títulos aqui, ó. Eu acho que os mods estão travados e a gente tem que comprar um... Ó, profissional da maçonaria, profissional do phishing, tá vendo? A gente tem que comprar uma espécie de licença pra poder mexer nos mods e entrar no... Conseguir fazer as coisas, ó. Hum, é isso mesmo, ó. Se a gente colecionar todos esses crops, a gente consegue 25 moedas. Todos os tipos de drop de esqueleto, mais 20. Mais 55, caramba. O arco do Piradier, mais esse banner. Dá mais aqui, ó. Nossa... Caraca, que legal, velho. Vamos ver aqui o mercado. Olha o mercado. Olha o tanto de coisa que dá pra gente comprar com o mercado. Caraca, que modpack incrível, galera. Nossa senhora. Caraca, que modpack incrível, galera. Olha o tanto de coisa legal que tem. Tem reliquary, cara. Que legal, mano. Muito legal. A gente também tem o Overview. Overview. Aqui é um... É uma tomada geral de tudo, né? Ó, a gente consegue... Essas que não tem nada assim, a gente consegue ir clicando e ir avançando, tá ligado? Ó. Tem muitas que a gente consegue clicar só e já era, tá vendo? A... High Aspiration, Chapter 1. A gente tem mais aqui um... Um negocinho. Nossa! Tô completando missão que nem maluca aqui. Olha isso. Só clicando, velho. Tô só clicando. Sei de nada, velho. Agora parou. Tô achando que isso aqui não é quest, tá ligado? É só um exemplo mesmo, sabe? Ó, Metalurgia. Tem toda a progressão dos metais. Muito bom. E tem um Lifesavers. É... Olha, que da hora, cara. Então são várias questzinhas, o que cabe dentro de uma... Uma minissérie bem bacana. Além disso, é claro, a gente pode explorar as dungeons, a gente pode pegar todos os passarinhos e fazer um belíssimo aviário. O que vocês acham da ideia? Ia ficar maneiro, né? E usar e abusar do create, tá ligado? Eu não vou me aprofundar muito agora, porque eu quero primeiro saber a resposta de vocês se vocês querem uma série desse modpack. Então deixa seu comentário, deixa seu like e me diga se você topa assistir uma minissérie rolando aqui no canal desse modpack. Vocês viram que durante a semana eu trouxe mais três e ainda falta mais um pra completar os cinco modpacks que a gente vai fazer uma espécie de votação pra saber qual vai se tornar a próxima série aqui no canal, a próxima série de mods aqui do canal, beleza? Mas é isso galera, deu pra apresentar legal o modpack above beyond, baseado no create, o que promete ser bem legal e bem divertido. Eu acho que vocês entenderam a proposta do modpack. Deixa seu comentário, não esquece, eu preciso da sua opinião. E é isso, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!